Meu nome é Matheus Sartori-Terra. Meu nome é Maurício Pereira da Silva. Eu me chamo Rony Michel Santos do Carmo. Meu nome é Henrique Chimada Pinto. Meu nome é Luiz Helena Beloli. E eu sofro de paralisia do sono. Para mim, a paralisia do sono é um estado na qual sua mente e seu corpo não estão conectados. Meio que como se sua mente estivesse acordada em uma casca vazia. Você não consegue se mexer, não consegue falar, não consegue fazer nada. Para mim, a paralisia do sono ao pé na letra é você realmente se sentir estagnado e parado. É uma sensação de não conseguir fugir do lugar que você está e de angústia, né? Muito angustiante, muito agoniante. Bom, a paralisia do sono, ela ainda não tem um diagnóstico bem definido de como é que ela ocorre nas pessoas. Há algumas suspeitas, né? Pode ser por uso de ingestão de químicos, pode ser a má alimentação, falta de nutrientes no organismo, pode ser estresse. Então, tem vários fatores e cada corpo vai reagir de uma forma. Às vezes, você tem um episódio somente na vida e depois nunca mais teve. E, às vezes, isso pode ir acelerando. Então, ainda não há uma etiologia, como a gente fala, correta da manifestação da doença. Você acorda mesmo. Você fica com muito medo, você fica meio em pânico, porque você não sabe o que está acontecendo, você não consegue falar, você não consegue chamar alguém. E, depois, é a mesma sensação, né? De que algo ruim te aconteceu. Eu já tive alguns tipos de alucinações, né? E, geralmente, são voltadas a bichos, a sombras, a pessoas. Eu estava deitado na minha cama, eu estava olhando para o teto, com a mesma sensação de peso no peito, sem conseguir me mexer, tentando me mexer. Porém, eu estava sentindo uma presença muito estranha na porta do quarto, alguma coisa estava ali parada. Eu não conseguia virar, não conseguia virar, aquilo ficou horrível, agoniante. Eu tinha certeza de que tinha um vulto atrás de mim, uma mão segurando no meu ombro. E sensações de como se ele tinha algumas reações de estar me degolando e eu senti que eu estou ficando sufocado e eu não consegui gritar de estar em cima de mim. Eu sentia que eu me observava, eu tentava olhar para o lado, mas eu não conseguia. Mas eu sentia que era uma coisa muito alta. O paciente, ele pode ter algumas alucinações. E essas alucinações são explicadas da seguinte forma. O seu cérebro, ele não distingue o que é ficção do que é realidade. Então, você quando está sonhando, o seu cérebro não sabe que aquilo é um sonho. Para ele, aquilo é verdade. Tanto é que se você estiver tendo um sonho de que você está caindo, você vai ter as mesmas sensações de que você estivesse caindo. Ou seja, os mesmos neurotransmissores vão estar correndo no seu cérebro e na sua corrente sanguínea. Eu acredito que sim, tem coisas que influenciam ter paralisia de sono. Eu tive mais quadros na quarentena, por exemplo, que eu estava bastante ansioso. Acredito que nada tenha influenciado em eu ter essa experiência. Então, acredito que não. A paralisia do sono, ela pode desenvolver no paciente alguns episódios que estão relacionados com ansiedade. Até mesmo com depressão. Por que? Olha só, imagina que... Imagina a situação, você acabou de acordar e aí você quer levantar para fazer suas atividades, quer ir para a escola, quer ir para o trabalho, quer ir para a faculdade. E você não consegue, mas você está totalmente consciente de que você está acordado, mas que você não consegue se mover. Isso é angustiante. Se ela não tiver reação para fazer outras coisas, ela pode até parar de respirar. Ela pode ter uma parada respiratória e depois desenvolver para uma parada cardiorrespiratória. E ampliando para uma depressão, né? Porque se você vai vendo que aquele episódio vai acontecendo, mas você consegue se livrar dele, você vai ficando deprimido porque você acha que você é anormal, você é diferente de todas as pessoas. E você vai ter medo de compartilhar essa coisa. Então, afeta bastante o psicológico da pessoa que tem esse problema. Como a gente descobre, então, que tem a paralisia do sono? Essa é uma questão. Porque se você tem um episódio, tem muita gente que acha até engraçado. Nossa, eu tive um sonho que você não vai acreditar. As pessoas ainda... tem gente que acredita que ela ainda estava no sono, no processo do sono, só que ela já acordou e não se movia. Então ela diz, nossa, você precisa ver o sono que eu tive. Eu sonhei que eu estava acordado e não me mexia, mas na verdade ela já estava acordada. Então, se você teve um episódio, dois episódios, três, alguma coisa, eu preciso ligar aqui para saber que não está funcionando bem. Então, aí é o momento de já procurar. Então, o diagnóstico disso é por você mesmo. É você identificou que aquilo aconteceu com você, então você vai, naquele momento, já marcar uma consulta e o profissional mais indicado para isso é o neurologista, que vai pedir os exames que foram necessários para mapear o seu sono. Então, foi depois do primeiro episódio que eu acabei tendo a noção do que era e de como funcionava. Então, até procurei para criar ajuda, assim, de maneira bem rasa, assim, no Google mesmo, sobre o que era e tentei me aprofundar um pouco no assunto. Eu nunca pesquisei, mas aí vieram me perguntar sobre... Eu ouvi falar e aí eu descobri o que era, porque, igual eu falei, eu achei que era um pesadelo, mas não é. É algo que realmente acontece com outras pessoas também, não só exclusivamente a mim. Eu lembro de quando eu era criança, eu gostava de ver bastante coisas sobre. Eu morria de medo, assim, quando eu era criança, né? Porque eu, quando eu era criança, achava que era algo espiritual, talvez, sei lá. Até por conta do meu curso, né? Para fazer saúde, a gente nunca aborda esse tema, nem na psiquiatria, nem na parte de psicologia. Então, eu tive que procurar por parte, né? Sobre isso e vi que também era uma parte fisiológica do corpo. Esse lapsozinho que existe entre o seu cérebro dizer para o seu corpo se mover, né? Que isso é a causa da paralisia do sono. Ela é uma situação que é bem interessante a gente pensar, né? Primeiro, o aspecto é que o seu cérebro, ele tem áreas que são relacionadas ao motor, por exemplo. O córtex parietal que está aqui no meio da cabeça e a gente tem o cerebelo. E vão ser responsáveis por essas ações, né? Pelo tônus muscular, se você precisa dar aquela energia no músculo para você começar a se mover. Então, quanto mais vezes isso vai acontecendo, mais ele se torna crônico. Então, se ele se torna crônico, ele, então, vai se tornar uma patologia. Existem vários estudos que falam de como afeta a paralisia do sono em jovens que estão em universidade. Alguns aspectos a gente pode ver na literatura que estão relacionados ao estresse. Porque a quantidade de informações que o jovem é submetido atualmente é monumental. Então, como ele lida com o processamento de todas essas informações durante o dia, durante o projeto da semana, durante o projeto do semestre, e além do mais, ter que contar com o estágio, contar com o trabalho, não ter uma noite integral de sono, ou seja, cumprir os quatro ciclos de sono que a gente precisa cumprir nessas oito horas. Então, todos esses fatores contribuem para que esse episódio aconteça. Então, é preciso ter muita atenção em relação a isso, porque essa pesquisa realmente é muito verdadeira, não só na realidade brasileira, mas no mundo inteiro. Então, é preciso ter muita atenção em relação a isso. Para mim, a paralisia do sono demora entre, na minha concepção, na minha visão ali, não sei quanto que é, se passa mais lento ou devagar, mas é uma concepção de uns 3, 4 minutos. Eu não faço a menor ideia. Normalmente, quando é algo mais esperador, parece algo longo, mas eu acredito que não seja. Eu acho que é só a minha percepção de tempo que aumenta. A duração de um episódio da paralisia do sono é um episódio curtinho, ele dura um minuto, dois minutos. A média é assim, entre dois a três minutos. Essa é uma média, em geral. Pode ser muito mais curto, pode ser de segundos, ou pode ser mais demorado. Os demorados são um grande problema, porque você entra em estresse. E aí, como você já está passando por uma situação que não é natural do seu corpo, com o estresse você acentua aquela situação. Geralmente tem algum tipo de dificuldade, óbvio, mas após uma, duas horas, assim, eu consigo voltar a dormir normalmente. Claro que no dia seguinte você vai ter algum tipo de problema, né? Você vai ter um cansaço muito grande. Acho que o estresse também aumenta, então tende a ter outra crise, talvez até no dia seguinte. Mas, geralmente, o dia seguinte é bem pesado. Eu consigo dormir depois de um quadro de paralisia do sono, porque eu não me desespero normalmente, porque eu acredito que não seja real. Quando eu tive a minha primeira vez, eu achei que ia ser um negócio de merda, agora vou ter que viver com isso. Mas não é tão... não acontece tanto, assim. Frequência? Não tenho com tanta frequência, não. Não tem muito tempo que eu tive uma. Inclusive, ontem eu tive uma, mas a de ontem não teve alucinação. Só teve a sensação de eu ter acordado, feito o que eu tinha que fazer. Como se eu estivesse... eu fui na cozinha, voltei a beber água, mas eu estava com o olho aberto o tempo todo na cama. E não levantei. É muito aleatório. Pode ser depois de um dia normal ou não. Ou depois de ter comido muito à noite e ido dormir de barriga cheia, por exemplo. Ela não tem um fato, tipo, eu passei por alguma coisa para poder ter. Ela vem inconsequentemente. Se você sente que você está tendo episódios recorrentes, é hora de procurar ajuda médica, procurar ajuda de um profissional. Para entender, porque isso pode desencadear outras coisas, outros fatores. Pode desencadear até crises epilépticas também. Você pode ter o seu batimento cardíaco, como vai ser modificado. Você pode ter problemas cardiovasculares. Você pode ter problemas no cérebro, inclusive, né? A edema cerebral, a neurisma cerebral, uma série de fatores relacionados muito ao estresse, de alguma coisa muito angustiante que você está passando. Agora, um estresse demasiado circulando no seu corpo através do cortisol, aí é algo que precisa ser investigado. E tem exames que vão mapear isso. Nunca procurei nenhum tratamento para isso. Eu fui psicólogo, mas nunca contei sobre. Então, não. Eu nunca procurei tratamento porque, para mim, é uma coisa normal de acontecer no sono, como um pesadelo recorrente. Eu nunca procurei porque eu não tenho, frequentemente, né? A paralisia do sono. Então, às vezes que eu tive, eu achei, eu fui pesquisar no Google, fui pesquisar na internet o que era, vi que era super comum. Então, assim, não é uma coisa que eu problematizei muito, né? Eu tive algumas vezes, não foi com tanta frequência, mas provavelmente, se eu tivesse tido com mais frequência, eu teria procurado, sim, uma ajuda. Mas, se tem tratamento, com certeza eu iria atrás. Se eu souber que tem, eu vou, porque me incomoda. Eu já conversei com amigos sobre, tanto que eu tenho uma amiga que, às vezes, a gente manda mensagem para o outro para contar as experiências e tal, que ela também tem, frequentemente. Nunca conversei com ninguém sobre, porque se eu vou comentar, todo mundo vai me achar doido. Eu acho que é o maior fato, você comentar uma reação dessa, talvez você até fala, mas é coisa da sua cabeça, você está ficando louco. Então, eu prefiro nem falar, porque eles não vão acreditar em mim. O uso de telas antes de dormir, como é que funciona? Será que isso desencadeia alguns processos durante o sono? Antes de dormir, geralmente, eu costumo mexer no celular, acabo abrindo o TikTok ali, passando uns minutinhos, ou assisto alguma coisa no YouTube antes de dormir. assim, acabo mexendo no celular ou videogame, alguma coisa assim. Eu uso bastante o celular antes de dormir, mas não sei se isso acaba influenciando, eu fico vendo o vídeo antes de dormir. Eu não acho que o celular influencia, ou algum vídeo influencia, porque geralmente eu estou olhando a hora, ou pondo o celular para despertar. Ou eu estou ouvindo de alguma série, eu estou assistindo, mas nunca é de imediato. Eu vejo que o meu corpo cansou, eu botei ele de lado, mas eu não sei, não diria que o celular em si tenha a ver. Sim, é um grande problema para a regulação do sono, e que pode desencadear também episódios relacionados a como você desperta, como você dorme, se você dorme bem, se você tem sonos ok, se você não vai ter aqueles pesadelos que você quase cai da cama, que são tão intensos, que você acorda assim, desesperado. Então, o uso de telas não é recomendado, é pelo menos recomendado uma hora antes de você dormir, no mínimo, não olhar mais para a tela. Quais são os hábitos que são prejudiciais? Dormir mal é o primeiro. É o primeiro hábito que a gente precisa corrigir. Porque tem gente que diz assim, ah não, eu durmo quatro horas e eu estou bem o dia inteiro. Você está bem hoje, mas daqui a 20 anos você não vai estar. Você vai estar desenvolvendo outros problemas. no seu organismo. Ele precisa ter uma regulação do sono de quatro ciclos de duas horas. Ou perto de duas horas. Uma hora e cinquenta. Tem gente que precisa de mais um pouquinho, duas horas e dez. Então, o primeiro ponto que a gente precisa para ter um controle e evitar esses maus hábitos é uma noite de sono adequada. A alimentação é de acordo com o que você precisa. O que é que o seu organismo mais sente necessidade. E aí você pode fazer aquelas exames regulares de glicose, de triglicérides e tudo mais para você entender o que é que você precisa. É a mesma coisa com o sono. Então, se uma noite eu dormir pouco, na outra eu vou tentar compensar essa noite de sono dormindo bem. Não é uma proporção de horas. Por exemplo, eu dormi quatro, na outra noite eu vou dormir doze. Não, não funciona assim. Você precisa ter aquelas oito bem reguladinhas. Aí você corrige todos os maus hábitos. E se tem pessoas que se parecem comigo, eu gostaria muito de conversar com elas para me saber se a sensação delas é a mesma que a minha ou é a minha diferente. E se tem pessoas que se parecem comigo, eu gostaria muito de conversar com elas.